Fala molecada, Sagat na área, trazendo o review desse cara que tá foda, nova figura aí, Marvel Legends, o Capitão América, hoje o review, né, vai ser do jeito que eu gosto, não preciso mostrar caixa, comprei no AliExpress, né, então, não pedi a versão sem caixa, porque era muito mais barato, e chegou esse cara aí, apesar que a caixa dele tá muito bonita, ela é baseada na primeira wave dos Marvel Legends, né, da extinta, né, ou da falecida Toy Biz, então tá uma caixa bem bacana, e ele ainda vem com uma basezinha preta, né, Marvel Legends, que não vem aqui nessas figuras do AliExpress, mas, cara, felizmente é o preço a se pagar, né, pra pegar a figura mais barata, né, digamos assim, aqui no Brasil tá 370 reais, mais ou menos, essa figura, e pelo AliExpress, pra mim, com o frete, saiu 210, então é uma diferença razoável a ser considerada, né, eu perdi a basezinha preta e perdi a caixa. Se vocês não se importam com isso e quiserem dar uma moral, é só continuar vendo aí esse review do Capitão América. Capitão América, vambora! Bom, gosto muito do Capitão América, desde que eu vi essa figura que seria lançada e como ela havia ficado, eu já tinha na mente que eu queria ter duas versões dele, um com o capacete, né, com a máscara, e o outro sem. E aí, então, por isso que eu peguei dois, vendi todos os outros Capitães que eu tinha aqui na minha coleção, pra ter dois desse cara aí, tá? Não me arrependi, em mãos, tenho certeza que eu fiz a coisa certa, porque realmente a figura tá linda, e pra mim é, sem dúvidas, a melhor figura do Capitão América da linha Legends, tá? Sem sobra de dúvidas. E se me perguntarem, em 1.12, qual é a melhor versão, pra mim é esse cara também. Tá? Não gosto de Mesco, vocês sabem, quem segue o canal sabe que eu não gosto das figuras da Mesco. Uma ou outra eu acho que salva, que não é o caso do Capitão. E o Revoltek não faz muito o meu estilo, apesar de não achar tão feio, mas não é a linha que eu gosto. Então, pra mim, esse Capitão tá imbatível, tá? Tem falhas? Muito pouco. Eu vou mostrar pra vocês o que eu considerei de falhas aqui na figura. Mas ele mais acerta do que erra. Eu encontrei um erro, na verdade, um apenas, né, de tantas coisas que poderiam ter aparecido, e já vou mostrar pra vocês o que eu acho. Tá? Começando aí, pelos acessórios da figura. Ele vem com esse raio, tá? Que dá pra você pôr no escudo dele. O escudo dele tem buraquinhos, né? Que você destaca e encaixa esse raio nos buraquinhos. Eu já vou mostrar pra vocês, tá? Então, tem esse raio aqui, muito bem feito. Tipo uma borracha, digamos assim, né? Tem essa... Como se algo tivesse arranhado, raspado, bem forte, e o atrito gerasse faísca, né? Que também você encaixa no escudo através desses buraquinhos, tá? Isso já dá pistas ao que eu não gostei do capitão. Mas tá aqui, o efeito tá muito bem feito. Tem mais esses... Deixa eu tirar o escudo das costas dele. Esses três efeitos de bala, né? De tiro, como se o tiro tivesse recocheteado no escudo dele, ó. Ó que legal, olha que efeito bacana, né? E o escudo em si, né? Que é um acessório indispensável aí pro capitão. Muito bonito, muito bem feito também, muito bem pintado. Mesmo esquema de se prender dos outros capitões, você prende ali no punho do capitão. Ou tem um pininho pra você colocar nas costas, tá? Então, tá aqui o acessório do escudo. E aí vem a minha única crítica a esse capitão, né? Que é o quê? Esses efeitos ficam legais. Escudo ficam, mas tem o preço, né? Quando você tira os efeitos, ó como o escudo fica feio. Então, se você quer exibir o capitão segurando o escudo, sem efeitos nenhum, apenas empunhando ele ali. Ó o preço que se cobra, né? Pra ter aqueles efeitos no escudo. Ele é perfurado, ó. Achei uma baita numa cagada. Sinceramente, eu preferia que não viesse com efeitos nenhum. Se fosse pra vir o escudo furado assim. O escudo tá muito bonito, a pintura bem feita, um material bacana. Mas pra mim isso não rola. Eu preferia que viesse realmente sem efeitos. Do que viesse desse jeito aqui. Tá? Mãos. Duas mãos fechadas, que tá na figura. Quando eu mostrar a figura pra vocês, eu mostro as mãos. E essas mãos extras, ó. Mão pra fazer posição de sentido, como tá aquele Capitão América meio ali atrás, sem máscara. Muito boa, anota-se que ele tá de luva, né? Tem as rugas da luva, muito bacana. Então tem uma mãozinha dessa. Duas mãos abertas dessa, né? Uma mão mais de ação, totalmente espalmada aí. Bem feita demais também. Mão apontando. Dando ordens, né? Ou pra enfiar o dedo no cu de maconheiro. Aí vocês que vêm. Esse esqueminha aqui, que é a máscara, né? Como se você tivesse tirado a máscara. Né? Pra usar a cabeça sem a máscara. Então você pode pôr essa, que passa o efeito. Como se você tivesse tirando. Eu não gostei de deixar com isso. Prefiri deixar o meu sem. Não fica 100% encaixada. Mas tá aí. Melhor virar mais do que a menos, né? E a cabeça. Olha que bela head. Sem o capacete, né? Que bela. Muito bem feito. Bela no sentido de bem feito. Porque homem é tudo feio. Mas olha que coisa bem feita. O cabelo, a escultura do cabelo, né? A pintura do cabelo. Cara, o rosto dele tá muito bom. Os olhos azuis. A íris de azul, né? No meio preto. Sobrancelha pintada. Boca pintada. Covinha no queixo. Cara, é a cabeça do capitão que a gente queria aí na coleção com toda a certeza do mundo. Tá muito bonita. Então esses são os acessórios que viriam com a base. Que no caso dos meus não vieram, né? E a caixinha também é um show à parte. Aqui iria pro lixo. Mas eu concordo que quem gosta das caixinhas, essa é uma caixinha a ser guardada. Porque tá muito bonita e muito bem feita. Agora sim, vamos passar pro Capitas ali. Tá aí, pessoal. Basicamente, é o mesmo corpo do Capitão 80 anos, tá? Porém, na minha memória afetiva, do que eu me lembro do Capitão, porra, é esse azul que eu queria um Capitão América. É esse, um azul mais claro do que aquele 80 anos. Tá? E sinceramente, eu não gosto. Ah, é a rédea do Alex Ross. É isso, aquilo. Beleza. Mas, na figura, eu não achei que ficou boa aquela rédea do 80 anos. Então essa aqui, pra mim, tá muitíssimo melhor. Muito melhor. A rédea, a coloração, tudo pra mim. Eu prefiro essa versão, gosto, não se discute, né? Com certeza tem gente que prefere aquela versão 80 anos. Mas, pra mim, essa aqui tá imbatível. É o Capitão a ser batido na escala 112. Até esse momento, pra mim, é esse cara. Olha a rédea dele, a expressão, o olho dele ali. Como se estivesse encarando, né? Que escultura foda dessa cabeça. Olha que coisa. As orelhas ali aparecendo. A asinha do lado, o ar em relevo, né? Essas escamas. Olha que coisa esculpida. Um detalhe muito bom. Entre as escamas, né? Alguma coisa mais escura, pra ficar bem demarcada. A estrela em relevo. Uma sombra aqui. Os gominhos da barriga. Você vê que tem um vermelho mais escuro ali no meio, né? Pintura do cinto, do punho, das costas. O cinto das costas. Embaixo, tem a estrela. Cara, extremo capricho. Extremo capricho. Botas, mãos, tudo. Não tenho realmente... Não tenho uma reclamação pra fazer do visual desse cara, tá? Questão de articulação. Quem coleciona ali, a gente sabe o que vai encontrar. Quem tem o Capitão 80 anos, sabe o que vai encontrar. Pra mim, a única articulação que faltou nesse cara, é a famosa articulação borboleta, né? Que a gente encontra aí no ombro, né? Das figuras. De algumas figuras masculinas. Não são todas que eles implementaram. Eles não iam implementar nesse cara, uma vez que utilizaram o corpo de 80 anos. Então, os caras não vão gastar dinheiro com o novo molde. E, sinceramente, particularmente, isto não me incomoda. É uma articulação bacana, é legal, é bom, é legal de ter, de mostrar tudo. Mas, sinceramente, não é uma articulação que falo que, nossa, vai fazer muita falta pra mim. Se tivesse, beleza. Como não tem, não vou chorar. Tá bacana, tá muito bonita a figura, ainda assim. E tá bem articulada, né? Quem coleciona ali, a gente sabe que é uma figurinha legal de brincar. Você vê muitas fotos de Marvel Legends bem... Figuras bem posadas aí, ó. Vamos lá. Ó, olha totalmente pra baixo. Olha que bela a articulação de pescoço. Ó, totalmente pra cima. Olha que isso. Olha que foda. Obviamente, tem esse joguinho lateral. Olha pros lados. Ombro dele, sobre aí, 90 graus. Nem meu ombro sobe mais isso. Giro, bíceps, deltóide, deltóide e tronco. Articulação dupla no cotovelo. Funciona muito bem. Extensão, flexão do punho. Giro de punho. Extensão, flexão aqui de coluna. Tem o giro aqui na cintura. Aqui em cima não tem giro, né? No peitoral. Perna abre isso. Eu acho que poderia abrir um pouquinho mais, né? Poderiam ter caprichado um pouquinho mais nessa abertura. Passa, Diana, aí. Abre isso aqui. Muito bem pra frente. Pra trás acredito que não vai muito. Até que vai um pouquinho, mas ele acaba pegando na cueca ali, na calça dele, né? Articulação dupla. Joelho. Extensão, flexão do pé. Jogo lateral. Um belo pivô lateral. Olha isso. Que é uma coisa que eu sempre reclamo dos McFarlane, né? Não terem esse joguinho lateral do pé faz muita falta. Então, caras. É uma figura bem articulada. Muito boa de articulação. Muito legal de brincar, de mexer. Eu, como eu disse, eu acho que é a figura do capitão na escala. Esse cara aqui. Sem sombra de dúvidas. Que bicho que tá ignorante de bom. Puta merda. Olha. Ele fecha bem os braços. Os braços ficam bem rentos ao corpo, né? Tem algumas figuras legendas que... É difícil fechar. Não fica harmonioso como fica nesse cara aí. Tá? Como eu disse, você vê, é rápido. Não tem muito pra mostrar. Uma vez que não tem nem caixa pra eu abrir. Mas... Eu vou só dar um pause. Vou colocar algumas outras figuras do lado desse cara. Pra vocês verem como tá a escala. Que no meu ponto de vista, tá ótima. Então, tá aí. Marvel Legends. Três Legends aqui. E o coitadinho da Sentinel isolada ali. Coitado do Homem-Aranha. Que pra mim, a figurinha... Porra, no momento, é a minha figurinha preferida. Pra brincar, tirar foto, pra tudo. Mas, tá aí o capitão. Escala perfeita entre os Legends. E mesmo com o Sentinel ali, acho que a escala tá dentro. O Homem-Aranha não é dos mais altos, né? Então, tá bem legal. Só pra vocês terem uma ideia. Tamanho do capitão. 16 centímetros. Red Guardian. 16 centímetros. Passa um pouquinho o Red Guardian. Por causa desse... Esqueminha aqui em cima da cabeça dele. E... O Justiceiro 16 centímetros. Tá? Esse carinha aqui é um pouquinho mais baixo. Ele dá aí seus 15 centímetros e quase 15 e meio. Tá? Então, a escala dele tá perfeita. Gostei. Cara, e que figuras, gente. Quem tiver oportunidade, pega esse capitão. Vocês vão lembrar do Sagat. Vai falar, porra, gastei com essa porra aqui. Mas o filha da puta do Sagat tava certo. A figura vale a pena. Então, podem ir sem medo aí. Que vocês não vão se arrepender. É isso aí, rapaziada. Quem curtiu o review, puder deixar o like. Ficaria muito grato. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.